Esta dinâmica é o que a fachada tem, em termos de linguagem ou de imagem, as varandas bastante projetantes, o próprio desenvolvimento das varandas ter, na medida possível, esta aparência de lâminas que flutuam, propiciam, aos moradores, propiciam um espaço exterior, garantem alguma privacidade na medida em que o limite da construção está recuado em relação a essas varandas, com naturalidade garantem essa privacidade, porque é sempre uma extensão do espaço interior, e, por outro lado, o facto de ter uma exposição solar é excelente, porque todas as salas relacionam-se com essa fachada e, por isso, há essa garantia de proteção solar, porque umas protegem as outras, na medida em que são, simultaneamente, extensões como varandas e proteções solares como palas. O elemento predominante é o vidro, tanto transparente como uma superfície, no fundo, que acabou por vir a ser batizada da forma que nós sabemos, porque é tudo vidro, ou funciona como refletor da luz, ou funciona como permitida a possibilidade da entrada da luz nas várias habitações. A diversidade de tipologias propicia um aspecto que eu acho que é interessante na habitação coletiva. Temos tipologias que variam entre T0 e T4, significa que poderá haver moradores ou famílias, por exemplo, até numerosas, até pessoas que vivem, ou solitários, ou que vivem, portanto, ou casais, não importa, mas a diversidade é fácil de imaginar que virá em termos de agregados familiares. Condições serão, digamos, invejáveis, do ponto de vista geográfico, da exposição solar, isso é óbvio. A garantia de estar numa zona muito central e, simultaneamente, ter um filtro e ter condições até nos espaços exteriores, tanto na área frontal junto à Avenida Boa Vista. O que se prevê de implementar nos arranjos exteriores, nas árvores, a diversidade, portanto, o cuidado que existe a esse nível. A dimensão e a escala de tudo isso, acho que configura umas condições excepcionais, tudo quanto eu gostaria de ter para mim. Neste caso, acresce ter um logradouro, uma área, um jardim privado também para trás, onde existe um ginásio, portanto, ou seja, onde é possível ainda ter ainda mais privacidade, ainda mais tranquilidade, e ter uma dimensão e uma escala que permite que as pessoas o utilizem de uma forma agradável. Tem esta particularidade de ser numa zona muito consolidada, do ponto de vista urbano, o facto de utilizar o vidro de diferentes formas, não é? Ou seja, o vidro é utilizado nas castelarias, por permitir essa visão interior-exterior, é usado na fachada propriamente como revestimento de fachada, e, portanto, é uma forma de manter essa, digamos, esse ar dilátil. Ao nível do resto, o mesmo material é utilizado como proteção, e aí sim, claramente, é um filtro para translucidez do material. É possível perceber-se o que se passa de um lado, mas perceber-se no sentido de identificar que há jardins privados, e quem está no interior desses livradores, tem exatamente a mesma relação com o exterior. Ou seja, há um filtro que garante a privacidade, mas que ajuda ou permite identificar tudo o que envolve. Ao nível dos espaços exteriores, como disse, o espaço exterior, no tordolos do edifício, tem uma área bastante generosa para o comum dos empreendimentos, não é? Portanto, talvez até seja o único ali na zona, não identifico mais nenhuma situação em que haja esta componente, do edifício estar inserido num jardim, e prevendo que, a relativamente curto prazo, as árvores, todo esse ambiente vai ter uma importância enorme na qualidade de vida de quem vive ali, não é? Portanto, são dois jardins privados de dimensões generosas, não é?